E aí rapaz, como é que você tá irmão? E aí partner, como é que você tá irmão? Opa, beleza, aí ó, a rapaziada lá fora mandou um abraço pra você, tá ligado? Valeu irmão, e aí, você tem notícia da minha família cara? Tenho sim cara, vi seus dois pivete, tão crescendo, tão com saúde Isso é uma boa notícia Boa notícia? Tem outra melhor pra te dar irmão? Melhor que essa irmão? Opa, sua esposa passou o telefone dela, tá aqui Liga lá pra ela, pega lá um telefone aí dentro Liga lá irmão, fica na paz Deus abençoe, valeu mesmo Puxa cara, minha família Alô? Alô? Oi, tudo bom? Eu queria falar com a sua mãe Quem tá falando? Aqui quem fala é alguém que te quer bem Que tem até vergonha de dizer que é alguém Você ouve a minha voz sem reconhecer Quem é você? Como eu queria ser alguém pra você Eu sou alguém que talvez não lhe traga orgulho Eu sou alguém que talvez lhe cause trauma futuro Ou alguém aqui não é ninguém que eu achava que eu era Eu só pisei na bola, eu só decepcionei Quando eu tinha que acertar, errei Eu devia fazer tudo pra você ser feliz Como é que eu fui fazer? O que eu fiz? O que eu fiz? Deus me separou de tudo que é bom Hoje eu peço perdão Perdoar é um dom de Deus O mesmo Deus que te fez tão linda Tanto tempo sem te ver, mas eu lembro ainda Você lembra de mim? Lembro, lembro todo dia Você conhece a mamãe? Conheço Conhece eu Claro que eu conheço, meu amor Quem é você? Eu Alguém Minha alma chora no ar Quem dera adeus aquele tempo voltar Pra reparar os santos perdidos E como pai, brilhar meus filhos Minha alma chora no ar Quem dera adeus aquele tempo voltar Pra reparar os santos perdidos E como pai, brilhar meus filhos Ô, você tá me ouvindo? Eu tô Pai Deus, você tá pedindo? É, eu tô pedindo Eu também vou pedir Pra você criar seus filhos Obrigado Olha, moço Eu tenho um irmãozinho Eu sei Eu oro a Deus pra ele não me esquecer jamais Ouvi dizer que se parece com o pai Eu me lembro E sinto saudades Espero que sua mãe não me ache o compadre Diz pra ela que eu vou sair daqui Que eu já mudei Que o passado ruim Eu já apaguei que sou um novo homem Uma alma livre No meu coração Ela ainda vive Sempre firmeza Mulher de virtude e parceira Me apoiando mesmo Quando eu dava canseira E quantas mancadas eu dei Só Deus pra perdoar Ela se entendeu Deus nunca deixou de me ajudar Quem der a Deus Aquele tempo Ele ganhava os dólares Eu achava que ganhava glória Naquela noite O que o celular Deixa pra lá Depois eu falo O que o celular Tá bom Tchau Eu sou seu pai Minha alma Minha alma chora no ar Quem der a Deus Aquele tempo voltar Pra reparar os anos perdidos E como pai Criar meus filhos Minha alma chora no ar Quem der a Deus Aquele tempo voltar Pra reparar os anos perdidos E como pai Minha alma chora no ar Minha alma chora no ar Minha alma chora no ar